Vamos resolver agora a questão 164 da reaplicação do Enem de 2021 Para um evento que acontecerá no centro de uma cidade, a opção de 3 estacionamentos Que cobram da seguinte maneira, então a gente tem aqui os 3 estacionamentos O X, R$4,00 pela primeira hora ou fração de hora R$2,50 para cada hora subsequente ou fração de hora R$3,70 por hora ou fração de hora R$5,00 pela primeira hora ou fração de hora R$2,00 por cada hora subsequente ou fração de hora Duas pessoas que participarão do evento precisam estacionar seu carro Uma delas pelo período de 1 hora e 50 minutos E a outra pelo período de 4 horas Pretendendo cada uma pagar o menor preço total pelo uso do estacionamento Essas pessoas deverão optar respectivamente pelos estacionamentos Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual estacionamento cada uma delas vai optar Gente, esse aqui é um exercício que tem uma pegadinha enorme Se liga na dica, o que a gente faz? Vamos começar com esse cara de 1 hora e 50, certo? 1 hora e 50 O que muitas pessoas vão fazer aqui? Muitas pessoas vão achar Ah, 50 minutos? Então, se é 50 minutos, o que vai acontecer? Vai ser 2,50 dividido por 60 vezes 50? Vou fazer proporcional? Não, gente, está errado Se esse cara aqui ficou 1 hora e 50 Esses 50 minutos é a mesma coisa como se ele ficasse uma hora inteira Porque quando ele fala fração de hora Não importa se ele ficou 5 minutos ou 50 ou 60 Ele vai pagar o mesmo valor Ele paga o valor completo Não tem divisão É basicamente cada fração você paga o valor completo Então, por isso, para esse primeiro cara O que a gente vai ter no estacionamento X? 4 reais pela primeira Então, 4 mais 2,50 pela segunda Então, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter 6,5 E o Y? O que a gente vai ter no Y? 3,70 vezes 2 Então, 3,7 vezes 2 3 vezes 2 é 6 0,7 vezes 2 é 1,4 Então, esse aqui é 7,4 E o Z vai ser o quê? O Z vai ser 5 reais pela primeira Então, 5 mais 2 pela segunda Isso é 7 Portanto, aqui para 1 hora e 50 O mais barato é o 6,5 Que é o X E a gente só tem uma alternativa com o X Portanto, a alternativa A é a alternativa correta Então, é isso, pessoal Muitas pessoas iam pegar Iam calcular as frações Mas não é necessário Cada fração tem o mesmo custo Então, se você ficou com alguma dúvida Ou algo que não ficou claro Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza estarei esclarecendo para você O mais breve possível Também peço para você que se inscreva E ative as notificações Para não perder nenhum vídeo E nenhuma dica e nenhuma novidade Muito obrigado a todos Que se tira bons estudos Grande abraço, valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima